A vantagem do uso das mini-placas no tratamento ortodôntico, eu acredito que se resume a uma palavra, versatilidade na movimentação. Eu acredito que o benefício maior dela é esse, entregar para o ortodontista algo seguro, algo que ele possa aplicar força porque é extremamente rígido e que disponibiliza para ele uma área de trabalho muito boa. As dificuldades de se instalar uma mini-placa basicamente vão beirar as estruturas anatômicas. A parte técnica em si, ela não é complexa. Você seguindo uma receita de bolo, de dobrar a mini-placa corretamente, incisar na posição correta, adaptar ela às estruturas ósseas, ter qualidade e ter delicadeza na fixação, você consegue fazer esse passo a passo em todos os pacientes. As novas mini-placas, elas são extremamente interessantes. Primeiro porque elas seguem ainda o mesmo sistema de fixação, uma placa de perfil 2.0, com parafusos extremamente fiéis, um kit que me disponibiliza uma gama de parafusos e alicates que eu estou acostumado a trabalhar, são os mesmos e eu consigo ter toda a minha experiência aplicada da mesma maneira. O que eu achei interessante é, a liga metálica é muito boa de trabalhar, ela ao mesmo tempo que ela me dá uma leve flexibilidade, ela continua muito rígida, e o que eu achei mais legal, elas já estão prontas para a ortodontia, eu não preciso fazer adaptação, que é o que a gente fazia, ela me dá uma bela noção de onde eu tenho que colocar e broca não entra mais ali, então é muito polido, para o paciente higienizar é melhor, para o paciente poder, o incômodo da bochecha diminui muito menos, e cirurgicamente muito semelhante, basicamente eu faço a mesma coisa, então gostei muito, cara, estou feliz, acho que é uma caminhada nova e bem legal. Tchau!